Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que comem que isso é tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu vou testar uma receita que é de pão de queijo, né? De cada massa pronta que você tem que só acrescentar algumas coisas, tá? Eu vou testar, vamos ver se vai dar certo e compartilho com vocês, tá bom? Se der certo, eu vou compartilhar com vocês, se der errado também, compartilho também. Mas vamos torcer pra que dê certo, né? Então eu vou estar mostrando tudo pra vocês. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações, tá bom? Então agora, bora lá, né gente? Vamos tentar, vamos ver se essa massa praticamente pronta, né? De pão de queijo, realmente funciona ou não. Bora lá! Gente, eu vou tentar fazer esse pão de queijo, essa massa assim, né? Já pronta, né? Que você vai acrescentar só algumas coisas. Tô com medo de ter errado? Tô. Mas eu vou tentar, gente, porque eu faço meus pão de queijo eu mesmo, né? Eu gosto de preparar tudo, mas eu resolvi testar, né? Essa mistura aqui, mostrar pra vocês se vai dar certo, eu espero que dê certo. Eu tenho essa marca aqui, ó, a Mafio. Aí aqui fala, pra colocar, né, o pacotinho, né, todo na vasilha, né? Que é 500 gramas, deixa eu ver, acrescentar 4 ovos médios, 200 gramas de queijo ralado, de preferência meia cura ou mussarela, eu vou usar mussarela, tá gente? Gente, cadê? E os 4 ovos já tá aqui. E 200 ml de água em temperatura ambiente. Não vai óleo, não é margarina, somente isso, gente. Então, eu vou tentar. Espero que dê certo. Mas eu vou mostrando pra vocês. Então, bora lá, gente. Vou colocar essa mistura toda aqui na minha vasilha. Ney fala, tem que colocar tudo, né, 500 gramas que vem aqui. Aí, agora, fala pra colocar os ovos e o queijo. Aí, eu vou quebrar os ovos, né, ali num copo separado. Não vou quebrar direto aqui dentro, né, gente? Porque vai aqui, né? Então, calma aí que eu já volto. Gente, eu coloquei os 4 ovos aqui, ó. Agora, eu vou mexer aqui um pouquinho, mas fala que pode colocar direto, né? Mas, eu vou mexer aqui um pouquinho pra ficar melhor. Ai, gente, parece que é estranho. Sei lá, vou falar com vocês. Mas, eu mesmo gosto, né, de preparar, assim, meu pão de queijo. Agora, fazendo assim com a mistura, assim, já pronta. Não sei. Mas, espero que dê certo. Vou seguir aqui certinho aqui pra ver se dá certo. Mas, a gente fica um pouquinho meio apreensiva mesmo. Porque é um pouquinho diferente do jeito que a gente já tá acostumada a fazer, né? Mas, aqui, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, aqui, agora eu vou colocar os ovos. Agora, vou mexer aqui um pouquinho. Mas, vamos seguir, né, gente? Tudo certinho aqui. E, vamos ver no final como que vai ficar. Ó, eu quase derrubei a água aqui. Agora, vou colocar o queijo. Porque, fala pra colocar tudo assim, gente. Já de uma vez, sabe? Aí, aqui, já vai amassando. Parece que fica meio estranho. Bem diferente. Gente, que eu já tô acostumada a fazer, gente. Deixa eu ver aqui agora. É, depois colocou aqui, né, todos esses ingredientes. Agora, fala pra ir colocando água, né, em temperatura ambiente. Eu vou colocando aos pouquinhos. Aí, daqui a pouquinho, a gente vai colocar a mão na massa. Daqui a pouquinho não, né, Mariane? Agora mesmo. Gente, vocês fazem pão de queijo assim? Ou vocês preferem também fazer normal mesmo, assim, né? No modo tradicional, né? Começa do zero mesmo, né? Sem ser assim com a mistura pronta. Colocar mais água. Agora, gente, vamos mexer bem. Aí, fala, né, quanto mais sovar, pão de queijo fica melhor. Então, vamos seguir a risca aqui, gente. Ó, mas já tá ganhando já o ponto mesmo de pão de queijo. Primeira vez, gente, que eu faço pão de queijo assim com essas massas. Então, por isso que eu resolvi gravar pra mostrar aqui pra vocês. Porque, às vezes, tem alguém que quer fazer, às vezes fica na dúvida. Aí, eu vou experimentar também. Vou ver como que é o gosto. Vou falar tudo direitinho com vocês, tá, gente? Então, eu vou sovar essa massa bem. Vou colocar mais água. Tem um cheirinho bom, gente. Olha, gente, já tá ficando a massa bem lisinha. Aí, aqui, fala, na embalagem, né? Fala que o ponto ideal da massa é quando... Assim, ela gruda ainda nas mãos um pouquinho. Só não gruda na vasilha. Então, não sei se tem que colocar mais um pouquinho de água. Porque não tá grudando nada nas minhas mãos, não. Até agora, não. Ai, gente. Gente, coloquei mais um pouquinho de água. Aí, ela tá mais grudando nas mãos, tá vendo? E na vasilha, ela não tá grudando mais, não. Então, acho que o ponto dela é esse. Mas, não chegou aí 200 ml de água, não. Gente, eu tô com medo de colocar mais. O que vocês acham? Já sobrou esse pouquinho. Porque, ó, ela já gruda, ó, na mão. Aí, fala que o ponto é esse. Quando ela gruda nas mãos e não na vasilha. E na vasilha, ó, não tá grudando nada. Nas mãos já gruda, ó. Eu vou tentar deixar nesse ponto mesmo, gente. Gente, na embalagem, não fala nada sobre untar a forma. Fala se precisar, a gente passar um pouquinho de óleo na mão. Untar a mão, né? Pra poder modelar os pãezinhos de queijo. Mas, eu passei um pouquinho de óleo, tá, gente? Eu untei aqui a forma um pouquinho. Aí, aqui tá a massa, ó. Pra vocês verem, ela ficou assim, ó. Ela tá bem macia, pessoal. Eu acho que vai... Tá tudo certo. Eu espero que sim. Então, agora, vamos começar a modelar aqui o pãozinho de queijo. Gente, eu vou começar aqui, ó. Modelar os pãezinhos. Fala que rende isso, não me engano, que eu vi ali. É... 35 pão de queijo. Pequenininho. Então, agora, vamos fazer nosso formato de pão de queijo. Até agora, não tá precisando untar, não, gente. A minha mão, não. Mas, assim, eu tô achando uma massa boa, gente, de você trabalhar com ela, sabe? Não é uma massa ruim, não. Aí, eu vou modelando aqui os pãezinhos. Na hora que eu terminar aqui, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Vai tá ficando até bonitinho, pessoal. Olha. Gente, terminei de modelar os pãezinhos de queijo. Aí, ficaram assim. Tem mais massa aqui, ó. Ainda tem um pouco. Mas, eu vou assar isso aqui primeiro, né? Vamos ver primeiro o resultado, né? Aí, gente, deixa eu falar aqui com vocês. Aí, fala que depois, se eu tiver assim modeladinho, né? Pronto, já pra você levar pro forno. E fala que é forno pré-aquecido, 200 graus. De 25 a... Deixa eu conferir aqui, gente. De 25 a 30 minutos. Ou até os pãezinhos de queijo ficar mais douradinhos. Do jeito que você preferir. Então, agora eu vou levar pro forno. E volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado desses pãezinhos de queijo. Até agora, parece que vai dar certo, né? Torcendo pra que dê tudo certo. Então, é isso, gente. Agora é só esperar assar. E mostro pra vocês o resultado final. Gente, tirei os pães de queijo do forno. Tá bem quente, pessoal. Acabei de tirar. E, aparentemente, deu tudo certo. Ele tá bem bonitinho. Quem quiser deixar ficar mais douradinho por cima, né? É só deixar um tempinho a mais no forno. Eu gosto dele assim mesmo. Não muito douradinho, tá vendo? Agora, vamos experimentar, né, gente? Mas ficarão bem bonitinhos, ó. Gente, como tá bem quente. Mas, assim, eu vou partir pra vocês verem. Mas tô com medo de queimar minha mão, gente. Porque tá bem quente. Mas eu vou pegar um aqui e mostrar pra vocês. como que fica. Tá vendo, gente? Ó, ficou bem bonitinho. Agora, vamos partir, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Que delícia, gente. Deu certo. Ó. Nossa, gente. Vamos pegar mais um aqui pra nós ver. Tá vendo, gente? Ele fica mais crocante. Assim por fora, né? Você partilha. Ó, gente, tá quente. Ele é bem mais macio por dentro, olha. Gente, dá certo, pessoal. Agora, vamos provar, né? Fimacinho. Muito bom, gente. É uma delícia, mas... Passa longe um pouquinho do... Tradicional mesmo, né? Do jeito que a gente gosta de fazer, né? Do jeito que eu gosto de fazer. Mas... Vale a pena também. Se você tiver com pressa... E querer fazer uma coisa assim mais rápido... É boa. A receita deu certo. E vale a pena, né? Vocês experimentar também. Mas eu mesmo prefiro... O meu tradicional. Prefiro eu mesmo fazer, gente. Minha própria massa. Do meu jeito. Mas não é ruim, tá? Não tô falando que é ruim. Falando que eu prefiro do meu jeito. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações. E compartilha o vídeo, tá bom? Então, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.